Fala pessoal, tudo certo? Hoje quero trazer aqui para vocês as três principais portas de entrada para você conseguir trabalhar com o Investment Banking, pergunta super recorrente que eu recebo aqui. Pô Ricardo, cara, quero trabalhar com o IB, enfim, o que eu faço, como é que eu faço para entrar? Quero trazer aqui para vocês, na minha visão, as três principais formas de você fazer isso. Antes de começar, aqui é bacana esse curso, os conteúdos que a gente entrega no canal. Se inscreve, ative as notificações e curte esse vídeo aqui para a gente seguir, tendo um incentivo correto para entregar um conteúdo bacana para vocês de forma recorrente. Primeiro, o que é o Investment Banking, de repente, para quem não conhece? A IB é basicamente uma área do mercado financeiro onde tem três subsetores, podemos chamar dessa forma. Então, a gente tem a área de M&A, que é onde você assessora empresas em operações de fusões e aquisições, está basicamente uma empresa comprando a outra, você faz o intermédio desse tipo de operação. Segundo tipo de subsetor dentro do IB é você trabalhar na área de ICM, que chama Equity Capital Markets, que é você fazer assessoria para processos de IPO e de follow-on, certo? E a gente tem também a área de ICM, que é Debt Capital Markets, que é basicamente fazer uma emissão de dívida para o mercado de capitais, sei lá, uma debênture, por exemplo. Então, a gente forma bem direto ao ponto. Isso que é a área de Investment Banking. E a área de IB é super concorrida porque é uma das áreas que mais remunera no mercado financeiro. Então, você pega uma área, enfim, sei lá, trabalhar em IB de banco de grande porte, tem gurizada aí de 20 e poucos anos fazendo, sei lá, 500 mil reais ano nesse tipo de posição no mercado financeiro. Então, é super concorrido. Todo mundo quer trabalhar, então tem uma série de pré-requisitos, até não vou abordar tanto aqui no vídeo, mas, enfim, na parte prática eu sempre falo de finanças, contabilidade avançada, análise financeira avançada, business English avançado, conseguir fazer soft skills, conseguir fazer uma apresentação bem feita, relatório, TPT, poder de comunicação, bom, tá? Então, quais são os três principais pontos, três principais portas de entrada que eu vejo aqui para você conseguir ingressar em IB? Primeira porta de entrada, talvez, mais fácil, mais fácil entre aspas, tá? Porque não tem porta fácil, mas, enfim, a menos difícil, talvez, que eu vejo, é o caminho do estágio, tá? Que é o quê? Você é um cara super novo, ou uma menina também, uma pessoa super nova, está começando ali na sua faculdade, pô, sei lá, desde o primeiro semestre já está se preparando, buscando desenvolver essa parte prática que é exigida no dia a dia de IB, e você já começa a participar de processos seletivos para conseguir ingressar. Normalmente, uma etapa do processo seletivo é que é você analisar um case, tá? Então, por isso que eu bato muito nessa tecla de você ter um sample, de repente, no seu currículo, que é o quê? Que é um sample, um relatório em PDF, modelo de valor de Excel, mostrando que você sabe todos os pontos para fazer análise de uma tese. Então, saber o quê? Analisar um setor, pontos de risco de uma empresa, modelo de negócio, valuation, análise financeira, todos esses pontos, um negócio bem apresentável, um relatório bem feito, um PowerPoint bem feito. Então, isso, estando no seu currículo, obviamente, um negócio bem feito. Se a gente for um negócio mal feito, vai ter um efeito reverso, aí sim o cara bate o olho, esse cara não. Então, sendo um negócio bem feito, joga muito a seu favor. Esse é um dos caminhos, acho que talvez, menos difíceis para você conseguir fazer isso. Com certeza vai ser algo complicado. Se você for seguir esse caminho, pode esperar ser rejeitado diversas vezes, tá? Mas é um caminho que eu acho que, principalmente em IB de bancão, é um caminho que eu acho que é bacana se você está nesse momento aí de vida. Começar a se preparar o quanto antes é, com certeza, uma vantagem bem importante você já ter todos esses pontos aí e focar o mais cedo possível. O pessoal fala, ah, Ricardo, qual semestre você acha que eu devo começar a preparar? Assim, já está atrasado, você está perguntando isso e já está atrasado. Tem um aluno, por exemplo, que se prepara desde o ensino médio. É uma posição muito concorrida e para você fazer essa entrada aí, talvez pode ser um pouco mais, pode ser um caminho aí que, por exemplo, você compara, de repente, vou trabalhar em IB de bancão versus boutique, de repente você pode penar um pouco em termos financeiros, de remuneração no início, mas talvez a curva de aprendizado compensa bastante também a capacidade de crescer dentro do negócio. Se você crescer dentro de IB de bancão, pode ser certeza que a remuneração nas posições mais para cima podem ser bem agressivas, como estagiário também, mas principalmente você sendo efetivado e seguindo nessa escadinha de estagiário, júnior, pleno, sênior, especialista. Esse é um dos caminhos que eu conheço. O segundo caminho que eu conheço é o caminho do MBA Associated. O que é esse caminho? É você fazer o MBA numa Ivy League, que é uma Ivy League, é uma faculdade top tier. Então, você está falando, sei lá, Yale, Stanford, enfim, os tops lá dos Estados Unidos, você faz o MBA lá fora e aí depois você volta para trabalhar com o IB. Então, esse é um outro caminho que eu vejo acontecer de maneira recorrente. Aqui o desafio é você conseguir, primeiro, estudar lá fora, tem que achar alguma forma. As formas que eu conheço, uma, se você tem grana para investir, que não é pouco, fazer um MBA desse, vai investir, sei lá, 100, 200 mil dólares para fazer isso, fora o custo de oportunidade de ficar parado sem trabalhar, normalmente full time o negócio, então você para um, dois anos da sua vida para ficar estudando isso. Então, deve ser uma experiência incrível, mas tem um custo de oportunidade bem importante. Então, você tem que levar em conta isso. O outro caminho que eu conheço, que normalmente eu acho que é o caminho mais adequado, é, se você for fazer isso, você pegar um tipo de subsídio, um patrocínio de alguma empresa, por exemplo, eu trabalho em uma empresa lá, empresa de grande porte, normalmente tem algum budget para isso, pô, a gente vai mandar a galera lá para estudar. Só que o ponto é que, normalmente, se você vai patrocinado, você tem que fazer, enfim, você vai lá, estuda, os caras pagam, mas você fica com uma dívida com a empresa que pagou para você. Então, você tem que não só repagar esse negócio em sei lá quanto tempo, mas você também tem que ficar trabalhando na empresa por sei lá no mínimo quanto tempo. Então, se você quer fazer o MBA e voltar e, de repente, para uma outra empresa, para migrar para a EBIT, você vai ter que ou esperar esse tempo aí maturar e repagar a dívida, ou você pode tentar ingressar e a empresa que contrata, você vai comprar a sua dívida, vai pagar a dívida ou assume a dívida, você paga para os caras. Então, enfim, tem esse ponto que tem que ser resolvido, mas é o segundo caminho que eu vejo que dá certo também. E o terceiro caminho, o último, eu acho que é o caminho mais difícil, mas também já vi acontecer e vi dar certo, é você migrar de uma outra área de análise para a Investment Banking. Então, o que seria uma outra área de análise? Sei lá, pô, trabalho em boutique, trabalho, sei lá, com crédito, por exemplo, eu vejo muita sinergia, o cara que trabalha em boutique de M&A, por exemplo, migrar para a EBIT de bancão, tem bastante sinergia, só que o que normalmente acontece? Eu que sou o cara ultra sênior lá na boutique, sei lá, especialista da análise, sei lá, até o cara mais sênior ainda que toca a parte comercial, se eu for para o EBIT de bancão, normalmente eu vou tomar um downgrade ali de cargo, tá? Mas eu até consigo fazer movimento, mas eu vou tomar um downgrade. Aí tem que verificar esse ponto. Outra área que eu vejo que tem sinergia, pô, eu olho para, sei lá, eu sou um cara do crédito e toco operações de Project Finance, por exemplo, tem bastante sinergia com DCM, tá? Mas da mesma forma, pô, se o cara ultra sênior aqui toco operação de Project Finance e aí quero ir para a DCM, provavelmente eu vou tomar um downgrade para fazer esse movimento. Mas situações que eu já vi acontecer seria, talvez, dessas três em ranking de menos difícil para mais difícil. O menos difícil seria estagiário, intermediário seria do MBA Associate e o mais difícil seria essa migração direta de uma área para outra, tá? Mas basicamente são essas três formas, os três principais caminhos para você conseguir ingressar em investment banking de bancos de grande porte. Basicamente são esses, beleza, pessoal? Se curtiram o conteúdo aqui desse vídeo, não esquece de curtir o vídeo, ativar as notificações e seguir o canal para a gente seguir entregando conteúdo porrada para vocês, tá bom? Tamo junto, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.